Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos na página da BBC.com que traz uma matéria muito curiosa, a história esquecida do primeiro barão negro do Brasil Império, senhor de mil escravos, isso mesmo, um negro que escravizava negros. Segundo historiadores e a própria Casa Imperial do Brasil, negro escravizava negro, negro escravizava branco, branco escravizava branco, branco escravizava negro. Naquela época do Brasil Império, toda a sociedade tinha uma cultura de escravização, não quer dizer que eram maltratados os escravos. Muitos senhores amavam os seus escravos e os tratavam muito bem, era uma cultura. Eles não tinham recursos e eram mantidos através de um trabalho que faziam para o senhor. Na África era diferente, a escravidão na África era sangrenta, até mesmo após o Apartheid, continuou sangrenta. O Zumbi dos Palmares cansou de matar negros. Em outros países, o negro era morto. Aos milhares. Nos Estados Unidos, a escravidão não acabou oficialmente, apenas apazigou. E, ao longo do tempo, ainda a parte norte dos Estados Unidos tem uma cultura racista, ao extremo. E veja, pessoal, o Brasil foi o único país a acabar com a escravidão através do parlamento, da aprovação de uma lei chamada Lei Áurea, onde a Princesa Isabel, Dom Pedro II e também Dom Pedro I, lutaram por décadas para que o Brasil pudesse acabar com a escravidão, sem derramar uma gota de sangue, muito diferente dos outros países que houve batalhas sangrentas. E a BBC traz essa matéria muito curiosa de um barão negro que escravizava negros. Um próspero fazendeiro e banqueiro do Brasil nos tempos do Império, dono de imensas fazendas de café, centenas de escravos, empresas, palácios, estradas de ferro, usina hidrelétrica e, para completar, a cereja do bolo, deu um título de barão concedido pela própria Princesa Isabel. Aliás, esse barão era um bom homem e por isso ele ganhou o título. Ele serviu a nação sem maltratar ninguém. Ele tinha negros, como na época tinha, mas ele foi um excelente empresário. A biografia do empresário mineiro Francisco Paulo de Almeida, o barão de Guaraciaba, não seria muito diferente de outros nobres da época, não fosse um detalhe importante. Ele era negro em um país de escravos. No ano em que a Lei Áurea completava 130 anos, vale a pena conhecer a trajetória do primeiro e mais bem sucedido barão negro do Império. Um personagem praticamente desconhecido na história do Brasil. Empreendedor de mão cheia, com grande visão de negócios, em um país ainda essencialmente agrário. ele tem uma trajetória que lembra outro barão empreendedor do Império. Este bem mais famoso, o barão de Mauá, que investiu também em estradas de ferro e muita coisa boa. Na época do Brasil Império, quem desenvolvia a nação era o povo, eram os empresários. não nós pagarmos impostos para o governo fazer obras. Por isso que o Brasil era um país de primeiro mundo, quarta potência, e hoje nós somos um país subdesenvolvido com uma crise social inacreditável. Nós queremos de volta isso para o Brasil, e não o que nós vivemos, uma escravização velada de uma ideologia de esquerda, ao qual o Brasil experimenta desde a queda da monarquia por um golpe militar positivista, com um patrimônio acumulado de 700 mil contos de réis, que garantia ao dono status bilionário na época em que viveu, Almeida nasceu em Lagoa Dourada, na época um arraial próximo a São João del Rey, no interior de Minas Gerais, em 1826. Como a primeira Constituição foi em 1824, veja que depois de dois anos ele nasceu. A origem de sua família é pouco conhecida, filho de um modesto comerciante local chamado Antônio José de Almeida. Na certidão de batismo, consta como o nome da mãe apenas Palolina, que teria sido uma escrava. Infelizmente, não sabemos o destino de Palolina e a quem ela pertencia, mas sim, ela era escrava, afirma o historiador Carlos Alberto Dias Ferreira, autor do livro Barão de Guaraceaba, um negro no Brasil império. Aqui está uma parente do Barão Francisco. O nome, porém, provoca discussões entre os descendentes do Barão, já que um erro de grafia no registro, Palolina, na verdade, seria Galdina Alberta do Espírito Santo, esposa de Antônio e considerada pelo próprio Barão sua legítima mãe. Certamente, seu pai ou mãe tinham ascendência negra, mas não existia nenhum registro provando que ele era filho de escravo ou escrava, afirma a trineta do Barão e guardiã da história da família, a secretária administrativa Mônica de Souza Destro, que mora em Juiz de Fora, Minas Gerais. A história é bastante extensa e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa ler com calma essa maravilhosa história de um barão negro que escravizava negros, mas era um bom barão. Ou seja, todo barão e toda pessoa que tinha título nobre na época eram pessoas do bem, eram pessoas que não eram escravistas no sentido de maltratar, porque ali, infelizmente, era uma cultura escravocrata, mas tinha pessoas que amavam seus escravos. não batia e, logicamente, tem várias histórias que senhores casaram com escravas. Inclusive, a Princesa Isabel, antes de assinar a Lei Aura, que foi ajudada por Dom Pedro I e Dom Pedro II, já libertava escravos com carta de alforria. Uma linda e rica história que o Brasil tem e que você vai ter a disponibilidade de acessar o link na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, mostre a verdadeira história do Brasil e vamos juntos restaurar o Brasil, restaurar a monarquia, porque nós temos hoje uma família imperial que luta pelo Brasil e não uma república que tenta escravizar por meio de leis trabalhistas e outros meios o povo brasileiro. A escravidão em outros países acabou de forma sangrenta, mas o Brasil acabou pacificamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.